Jornal da Manhã. Programa destaque, oferecimento NS Segurança Eletrônica, cuidando do seu patrimônio e da sua família. E Madan Cursos, referência em ensino de excelência no Espírito Santo. Venha fazer parte do nosso time. Olá, está entrando no ar para todo o estado do Espírito Santo. O meu, o seu, o nosso programa destaque. Confira comigo as atrações. NS Segurança Eletrônica. Decoração com Letícia Serafim. Estética com Kelly Flora. Dicas de postura com Lílian Vasconcelos. E saúde em destaque. Gostaram? Então não saia daí, porque eu volto rapidinho. Estou de volta e começa o programa falando sobre segurança para a sua casa ou empresa. E para falar sobre o assunto, recentemente eu conversei com Felipe Nunes, da conceituada empresa NS Segurança Eletrônica. Confira comigo a reportagem. E está chegando ao fim mais uma edição do programa destaque. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a sua audiência e até semana que vem, porque aqui você é o destaque. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri